E olha só, pessoal, o Rio Preto intensificou a vacinação contra a febre amarela. A ação foi depois que um macaco foi encontrado morto próximo à comunidade da Vila Itália. Repórter Melissa Alcântara está em uma unidade de saúde de Rio Preto e tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. O macaco que foi encontrado realmente estava com febre amarela? Olá, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. O resultado ainda não saiu, Casa Grande. As amostras desse animal foram encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo e essa análise deve demorar ainda alguns dias. Ao meu lado está a enfermeira do setor de imunização da vigilância epidemiológica, Michela Barcelos. Michela, a situação é preocupante? A situação da febre amarela no país é preocupante. A gente tem tido casos de episodia. O que significa isso? Animais morrendo em decorrência da febre amarela. Isso é um alerta que o vírus está circulando em áreas muito próximas das cidades e o risco de casos humanos existe. Pra gente evitar esse tipo de situação é muito importante a vacinação de toda a população. Ontem foi feito um bloqueio na favela da Vila Itália. Outros bloqueios como esse estão previstos pra cidade? A gente tem pedido pra que as unidades se organizem pra fazer ações fora da unidade. A gente tem um problema com a população jovem que trabalha. Apesar de termos salas de vacinação abertas aí até as oito da noite, a gente percebe que esse tipo de pessoas tem um pouco de receio em procurar as unidades de saúde e isso nos preocupa. Então a gente deixa um alerta. Quem não tomou a vacina, quem tá com a vacina em atraso, procure uma unidade de saúde. A vacina não tem efeito imediato. A gente depende ainda nos dez dias pra que a pessoa fique protegida. E é necessário a gente ter esse cuidado, já que nós temos na cidade o Aedes aegypti, que é um mosquito que pode transmitir também a febre amarela. Então é uma situação que precisa que a população nos ajude pra que a gente não tenha registro dessa doença. Muita gente tem dúvidas se a vacina deve ser renovada de dez em dez anos. Como é que funciona? Durante muito tempo, né, tinha essa orientação da vacina, o reforço a cada dez anos. Isso mudou. Hoje, quem já tem comprovadamente na carteirinha duas doses de febre amarela, não precisa mais se vacinar. Tá imunizado pra toda a vida. A gente gostaria de lembrar também que as mães de bebês que já tenham seis meses de vida, essa criança já pode receber a vacina, também deve estar procurando uma unidade de saúde. Só não devem se vacinar mulheres grávidas, mulheres que estejam amamentando bebês que tenham menos de seis meses de vida, pessoas que são imunodeprimidas por câncer, Aedes, algumas outras doenças, e pessoas que têm alergia grave ao ovo. No restante, toda a população precisa se vacinar pra gente realmente ter o controle dessa doença e evitar casos. Tá ok, Michela, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, fico alerta, não é, Casa Grande? Pra todo mundo dar uma olhadinha na sua carteirinha de vacinação, vê se as duas doses estão em dia, então. Tá certo, Melissa. Obrigado pela participação. Dica importantíssima. Você que tá em casa, pega a carteirinha, dá aquela olhada. Tem as duas doses, fica tranquilo. Se não tiver, corre pro posto de saúde, como a Mel falou, pra fazer a imunização. Valeu, Mel, obrigado, bom dia pra você.